O que é que eu ia morrer tudo mais, não? Olha lá, Pandora. Olha lá, Pandora. A única coisa que eu amava mais que Ikaro, agora eu posso ficar com ele. Completamos o labirinto agora. Ah, tá quase. Olha eu ir matando, olha. Olha o que eu ainda não tinha visto. Olha o que eu estou vendo, hein? Olha se tem mais algum pra cá. Tá averiguado tudo, né? Vê se não deixou passar nada. É, pra cá não tem nada não. Eu acho que agora já foi, hein? Opa, tem ali, tem ali, eu já vi. Vem aqui nesse canto aqui, ó. Boa. Vamos fazer uma melhorazinha? Hum, vou botar logo aqui a lâmina do exílio no máximo. Aí, vamos melhorar aqui o chicote de Nemesis. E o Diades vai ficar faltando, tem quanto aqui? Só faltam uns 700 pra botar no máximo, pronto. É, então a gente jogou até bem, velho. Porque a gente já conseguiu botar quase todas as armas no máximo. A linha, Kratos. Meu pai me disse que mantém o balance de poder dentro do Olympus. Break the chain to raise the labyrinth. Wait here. Ah, né, cara, eu nem preciso subir agora, né? Paraná. 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 Boa. Kratos em queda livre é bonito, hein? Paraná. 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 Boa Boa Eita Eu não tenho pressão Tensado como está assim Boa Tchau, tchau. 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 Vou botar alguma coisa. Eu não sei mais, por favor, não é? E aí 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 Vai ficar chatinho de matar Sempre é pô O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cara, eu podia estar ignorando esse cara Um dia E aí O que vocês gostam de ver é sangue, então. O que vocês gostam de ver se você gostou? E vai ficar faltando... 4 mil pra... pra dar... A outra... Falei! Ou... Vбital! Vbq... 4 mil, Vb. F Wrb, Dar... 26 mil. тыmaFk E aqui eu quem? O que? o cara é puro sai não atrapalha não olha o que eu achei eu não tinha desculpas aqui não o louco não tinha pego isso aqui não velho ele é o último chip de minotauro eu já tava tudo completo agora tá tudo topado agora meu amigo o shadow pegou tudo de colete a menor respeito da vida magia e coisa ali tá tudo completinho o o galo tá cantando 5 horas da tarde é sério isso pô bicho galo cantando 5 horas da tarde é que já viu isso oi tá vendo aí o galo tá cantando 5 horas da tarde pô ele sabe Kratos! Zeus sabe que eu escapedi! rápido! eu consigo ouvir ele! ele está aqui! por favor me ajuda Kratos! rápido! baixo ó oi hoje o meu filho eu vou fazer o meu cão cantando 5 horas da tarde por 5 horas da tarde fala pô me fala e aí